De repente ela muda merda da autoestima dela De repente é só mais um fim de tarde Sem a sunderela, sem ter ela Tá numa vida que segue, tô assim Acho que preciso de pirulas pra conseguir dormir Ela sabe que eu sou do corre da maçã Entrar no van que é só Rolade, poche ou rapé Ela sabe que eu não sou mais um desses qualquer Vivo minha vida em busca do cash cash Noto o que deriviar Essas bitch não me alçam Ela sabe que é da fama que eu ganho minha grana